Projeto, a música mais linda da Ocho do meu Dorama. Sabe aquela música que toca no seu Dorama favorito, mas que você nunca acha legendado? Então, é para isso que serve o projeto. Para mais informações, é só conferir o link da descrição. Assista as músicas que farão parte da segunda etapa do projeto e não deixe de ir escolhendo as músicas para a próxima edição. Até a próxima, feliz 2017!